Então gente, de volta aqui no canal trazendo mais um vídeo relacionado ao benefício Pé de Meia. Então os beneficiários que estão prestes a receber as suas parcelas já estão verificando aqui o extrato Caixa Tem em lançamentos futuros e aqui aparece o programa Pé de Meia, inclusive as parcelas retroativas de quem não recebeu o pagamento relacionado à matrícula e outras parcelas também relacionadas à frequência escolar. Então temos aqui outro caso, aqui está o pagamento de R$ 200,00, mais R$ 200,00 provavelmente é o da matrícula e também o pagamento da frequência. Aqui temos também outro caso, esse beneficiário vai receber no dia 1º, segunda-feira, então aqui consta todas as parcelas retroativas que ele ainda não tinha pegado, não tinha sacado por algum motivo, pode ter sido porque ainda não tinha sido aprovado por conta de alguma pendência, então agora já consta aqui todos os pagamentos no valor de R$ 200,00. Então gente, é muito importante você comentar aqui abaixo também no campo dos comentários, se você acessou o aplicativo Caixa Tem e já consta aí a previsão de liberação do seu benefício Pé de Meia, comente que é muito importante, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, até a próxima e fiquem com Deus! E até a próxima e fiquem com Deus! E até a próxima e fiquem com Deus!